Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, a estreia da equipe de refugiados nos Jogos chamou atenção para um tema importante. A Agência da ONU para Refugiados calcula que hoje mais de 65 milhões de pessoas vivem em situação de deslocamento forçado. Desses, 21 milhões são refugiados. Nos últimos anos, o Brasil se tornou um destino para muitos deles. Popoli pediu refúgio no Brasil quando veio ao país para participar do Mundial do Judô em 2013. Morador do Rio de Janeiro, o atleta congolês foi um dos dez participantes da equipe olímpica de refugiados. Morador do Rio de Janeiro, o atleta congolês foi um dos dez participantes da equipe de refugiados. Morador do Rio de Janeiro, o Brasil, o apoio para nós, para mim. Não sei porque nós começamos a fazer tratamento de todos os refugiados. Não sei como eles estão lá, como eles, como recebidos lá, para mim achar que refugiados... Tá bom porque? Porque você chega no país, você não faz 5 meses, não há um ano. O resto do protocolo CPF, você pode ir lá para trabalhar no protocolo CPF. Os refugiados, nós somos os refugiados do mundo. Não podemos desistir porque quando você sabe o meu esporte, faze, treina. Agora, nós somos refugiados, nós estamos ganhando uma chance. Nós estamos ficando feliz igual que todo mundo. Nós também estamos querendo isso para ser feliz também. No Rio, a maior quantidade de refugiados é da República Democrática do Congo, país que enfrenta uma série de conflitos há mais de 20 anos. As línguas, a cultura e a história do país estão em cada canto da Caritas, organização que presta assistência aos refugiados. Problemas em dois momentos. No momento da chegada, o principal problema é a moradia. Não existe hoje, no Rio de Janeiro, um abrigo público que acolha refugiados. Eles são, quando necessário, acolhidos nos abrigos públicos que já existem. Que tem uma outra população, que tem outro tipo de trabalho e que realmente não se encaixa com as necessidades que essas pessoas têm nesse momento. E no segundo momento, no processo de integração, é o acesso ao trabalho. Ainda existe muito preconceito com relação à contratação de refugiados, os documentos que eles possuem, o fato de eles não falarem português. Então, uma série de questões que dificultam ainda mais a inserção dessa pessoa, já que eles precisam ter uma subsistência imediata assim que eles chegam. O governo diz que eles podem viver no Brasil, que eles têm documentos, que eles têm os mesmos direitos que os brasileiros, mas eles não têm uma subsistência imediata. Não têm como pagar um aluguel, como se alimentar assim que chegam. Então, é uma necessidade urgente que eles têm, é o trabalho. Todo solicitante que chega aqui, ele tem uma vulnerabilidade. Ele não conhece o Brasil, ele não fala português, ele não tem trabalho, ele não tem uma família para dar o apoio que ele possa precisar. Então, ele é vulnerável, mas como a gente não tem verba para apoiar todos, a gente está cada vez mais fechando esse grupo de mais vulneráveis, que são, em geral, mulheres com crianças e mulheres grávidas, para apoiar, pelo menos por algum período, essas pessoas. E a gente tem contado muito com a solidariedade de outras pessoas. Através do Facebook, com campanhas, a gente tem recebido muitas doações, mas a gente sabe que isso é uma solução caseira e pontual. A gente não quer contar com isso como uma política, como uma forma de organizar um trabalho. A gente precisa mesmo que o Estado assuma, que a gente tenha uma forma mais estruturada de organizar isso, até para dar mais segurança para essas pessoas que já passaram por tanto sofrimento, por tantas perdas, e precisam de uma base para se reorganizar, se reestruturar aqui no Brasil. De acordo com a Caritas, o estado do Rio de Janeiro abriga mais de 4 mil refugiados e 2.500 solicitantes, que esperam decisão do Comitê Nacional para os Refugiados sobre a concessão do refúgio. Essa é a situação de uma família colombiana, que deixou a vida no país de origem após ameaças políticas e, de carro, fez um trajeto de nove meses, cruzando a Bolívia e o Peru até chegar ao Brasil. O casal de pintores vive com os três filhos em uma igreja na zona sul da cidade. Tivemos amenazas, duas amenazas, chamadas telefônicas, com um ano de diferença cada uma. Hicimos o que faz todo colombiano normalmente, na primeira chamada nos transportamos de lugar e na segunda chamada já decidimos sair de Colômbia realmente. Sim, Colombia é um país hermoso, mas infelizmente os colombianos sentimos medo. E a primeira reação é huir, porque não tem outra alternativa. Quando nós fizemos do refúgio como tal, nos fizemos em Bolívia, em Santa Cruz da Sierra, que fica muito perto de Mato Grosso, decidimos vir a Rio de Janeiro. Quando precisamos, passando a fronteira de Bolívia a Colômbia, todos veníamos assim, no carro, e nos falaram diretamente em português. Quedamos choqueados como... Não entendíamos nada. Como que... começamos já a sentir a diferença de... Tu não podes falar, não podes procurar as coisas. Se começa a sentir que estás em outro país com outra língua, é bem difícil. Aunque a parte interessante, digamos, é que temos sido bem recebidos. Dentro de todo, eu estou muito agradecido com o Brasil, com Caritas. Hemos conhecido gente maravilhosa. Gente espectacularmente bella. E temos tido o apoio de muita gente. Gente... E bom. Outra coisa importante, em quanto ao desafio de vivir n Brasil, de chegar a começar uma nova vida... Para nós, como pareja de artistas, é... Querer viver de nossa profesora, o que sabemos fazer. Poder seguir... executando o que sabemos fazer, trabalhando, fazendo, e não procurando viver da bondade e da caridade de gente, o bom coração, que é o que vive no Brasil. No mesmo abrigo vive uma família paquistanesa. Zizran decidiu fugir do Paquistão com a mulher e os dois filhos após uma série de atentados terroristas que afetam o seu país há cerca de 15 anos. A insegurança tão perto de casa fez com que o intérprete de surdo-mudo buscasse refúgio no Brasil. Então, nós queremos morrer, então nós temos que morrer nosso país por causa do terrorismo. Então, nós não podemos evitar isso tanto tempo. Nós queremos morrer de paz, então decidimos morrer nosso país. Nós tentávamos nos Estados Unidos e Europa, mas não conseguimos ter a visa. Então, nós tentávamos o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil em Islamabad, e nós conseguimos ter a visa do Brasil. Então, uma vida muito pacífica aqui no Brasil. Os brasileiros são muito gentis e humanitários para os refugiados e os procuradores de asilo. Eles estão nos ajudando em relação a tudo, se nós queremos ir. Guerras, perseguições políticas e ataques terroristas são os principais motivos da solicitação de refúgio, mas também há outras razões. Forçada a se casar aos 9 anos de idade, Mariama deixou a Gâmbia para buscar uma vida melhor. Mas o meu principal motivo de sair é porque nós sofremos um matrimônio de criança que a gente fala child bride em inglês. Então, eu venho de uma etnia, de pessoas muito boas, muito trabalhadoras, mas a educação não é muito valorizada. A inalfabetização na nossa família é muito, muito presente para homem e para mulher, mas, sobretudo, quando tem uma pequena oportunidade, a gente vai mais para o homem do que mulher, então, por isso que eu quis conquistar meus sonhos, eu quis educar, ser uma mulher que, além de esposa, né, queria ser uma mulher de minha própria história, de conquistar meu próprio espaço. Eu quis estudar muito, porque não batia muito com o nosso costume que a gente tinha lá. A pesar de que tudo que a gente passa, a gente é muito mais do que isso. E qualquer menina africana, ou pode ser assim, de qualquer parte do mundo, se você tem uma visão que você acha que pode fazer uma diferença, não espere, luta. E sabe, não vai ser nada fácil, mas a satisfação de vencer é muito mais doce. Então, que eles nunca parem de lutar por seus sonhos.